É rua que tudo é essa Alô, no dia da TV Alô, na festa da TV Chica na rua Porra pra cebola, tem que ser de médio A porta abaixando minha coelha lá do dor Eu tô doida, tudo quero e vou dançar Porra pra cebola, vai Porra pra cebola, tem que ser de médio A porta abaixando minha coelha lá do dor Chocou pra cebola Edu, 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 povo vais certa fuzeiro Edu, 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 Edu É perdão, galera Chicana 2020 Edu, 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 Edu Chou pra cebola, vai Edu, 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 povo guais certa fuzeiro Edu, 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 povo, tô cassificanteiro Edu, 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 povo guais definitive Chama, chama, Tiago Alô Maranhão, alô Maranhão, alô Maranhão, alô Sérgio, pegou na rua Partiu Vão pra pra ser bom, tem que ser vintelinho A porta fechando e a poeira levantou Ah, que todos querendo dançar Jogou pra cima, vem Vem, 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 vem Vem, 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 Aqui é Chicana A ordem de internações é rua que é sucesso É o briseiro chicaneiro Chicana Arte M Humorão de São Paulo Opa, já que é sucesso E tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha gina pra tu ver Eu tô com mina de azir Eu não sou até dessa luta Mas tá brincando comigo Pela recola gostou Só que já tentava você Oi Eu te liguei Deve estar ocupadinho E tudo bem Tô com outro contato Oi Te liguei Deve estar ocupado Chicana Tô com outro contato Se eu embora Quem mandou você brincar? Você vai em outro lugar Quem mandou você brincar? Você vai em outro lugar Cera, cera, cera Mas quem mandou você brincar? Vamos ser tão rosto De outro lugar De outro lugar Quem mandou você brincar? Vamos ser tão rosto Vamos ser tão rosto Vamos ser tão rosto Suíde é da chica Cercana Bebê é o que você diz Coimbo de lá e papá Chicana Tá pensando que eu sou o que? Tá bom Tá bom Tá bom Eu tenho que pra mim Você vai tem que dar pra tu ver Eu tô com me na dia assim Eu vou saber dessa luta Mas tá brincando comigo Bola gostoso, só que o futebol Oi, eu te livrei, a vida é ocupadinha Mas tudo bem, tá com o sexto E tudo bem, tá com o outro botadinho E quem mandou você brincar? E você tá no outro lugar E mandou você brincar E você tá no outro lugar 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 Chicana, quem mandou você brincar? Jogou, jogou, simbou Chicana, você vai de verão 2020 E venha Cabe a barulho, cibre Que 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 Isso Vamos lá, vamos lá! 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 Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, 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 vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Se ela não te quer, supera Se ela não te quer Ela vai fazer de raper O seu coração promete Pra viver dessa vez Você vai falar não Se eu nem falar também Supera Chica na área galera Joga pra cima Vamos embora Chica né Supera Bota Se ela não te quer Bota Bota Ó stated Dá pra cima Pau Vamos amanhã! Ali! 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 Tchau! Chigana! 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 Alte! Olha aí! Vai! Vai! Chigana! Vai! Chigana! 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 Ali! Mزir! Música Música Claro! Fey, cy Maybec Tchau! Dado é contraração Mas robustas Não tentando Tua Tua O que é isso? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.